Olá Floripa, olá Brasil. Olá, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema, todos os temas que a gente traz aqui são místicos, esotéricos e espiritualistas, para a gente tentar que a nossa maior busca é saber o que é isso tudo, o que nós estamos fazendo aqui, é complexo, às vezes não sei se é por causa da idade, eu fico pensando nisso tudo, eu fico pensando nisso tudo, quanta coisa informação nós temos, quanta coisa a gente estudou, leu, mas e a resposta? Cadê? Cadê? Existe realmente alguma coisa do lado de lá? Tem que ter alguma coisa do lado de lá, porque senão não teria anexo isso aqui, mas eu não tenho prova nenhuma dessa outra questão, e fora isso nós temos outros tipos de forças, energias, que a gente tem que trocar ideias, tem que trocar ideias, cada um de nós é um pedacinho do todo, isso é incontestável. Se nós estamos num planeta, todos aqui dentro somos parte um do outro, então o que algum outro se informa, outro adquire de conhecimento, esse intercâmbio de informações pode nos dar luz de minimizar nossa ignorância sobre essa questão. E hoje eu trago o meu amigo e irmão de longa data, Paulianuzzi, para a gente falar de um tema para lado interessante, e eu vou explorar ele bem hoje. Kundalini, a serpente do fogo, afinal, que bicho é esse? Como é que você está, Paulo, tudo bem? Olá, querido, muito bem, ainda mais agora, melhor, estando aqui, aceitando mais um gentil convite seu, que para mim é um prazer, uma honra. E obrigado por isso tudo, obrigado por estar junto aqui, obrigado principalmente ao Eterno, e a todos vocês que estão apoiando, prestigiando, nos ouvindo. Isso, eu estou vendo atrás de você, você sempre é muito criativo, você colocou um background aí, que é uma serpente, então já é o título da nossa... Isso aí tem um... Eu já vou perguntar de cara aqui, né? Isso aí também tem ligação com a medicina, né? Essa serpente, não sei se o símbolo da medicina tem alguma coisa a ver com o Kundalini, não sei, vou deixar... Isso aí é com você. Paulo, ao longo das minhas sete décadas de vida, mais de sete décadas, eu sempre fui espiritualista, sempre fui um funcionador das coisas do insólito, digamos assim, né? Então eu sempre busquei. E eu já ouvi muita, mas muita coisa sobre Kundalini, já li sobre Kundalini, e confesso aqui na sua frente, que eu não sei, patavina, não consegui definir isso aqui ainda, o que é Kundalini. Porque cada um aborda... É dois? Então vamos acabar a entrevista aqui. Porque, olha só, rapaz, são diversos pontos de vista, é o que eu disse no começo, antes de você entrar em cena, são diversos pontos de vista, então a gente tem... Qual é? As pessoas se indagam, qual é a final? Que força é essa? Os indianos dizem isso, os outros dizem, os budistas dizem aquilo, os místicos falam isso, então, afinal, o que é essa tal de Kundalini, ô Paulo? Bom, como sempre, você me deixou no ensaio justa, mas vamos lá. Eu gostei disso, nós vamos aprender juntos. Estamos aqui para isso, estamos aqui para isso. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, sabe as palavras suas, introdutórias, aproveitando esse gancho, que eu sempre, na medida do possível, esclareço. A gente está aprendendo o tempo todo, sem exceção. Nós, em verdade, estamos no caminho de experimentação e aprendizado. Ou seja, o que eu, você, ou quem quer que seja, já disse, vai dizer, está a dizer, não significa que somos donos da verdade, muito menos eu. Então, como eu sempre falo, pesquise, estude, principalmente experimente, passe pelas vivências e tire suas próprias conclusões. Não vão atrás cegamente do que está escrito, do que é falado, principalmente na internet, no que é presenciado, porque nada mente mais que a mente. E o medo é um assassino da mente, como até está no, como é citado no filme Duna. O medo é a morte da mente. Então, nós estamos aqui para experimentar, vivenciar, sem tirar conclusões precipitadas. E isso pode levar para as vidas. Nós vivemos um período hoje em que se quer a fórmula mágica para resolver os seus problemas na palma da mão para anteontem, sem o devido esforço. E todos nós, sem exceção, estamos, vida após vida, nesse processo de adormecimento para um acordar e um consequente despertar. E, em verdade, o que eu falo aqui também é fruto, aliás, principalmente da minha experiência pessoal, mas cada um tem a sua e cada um, repetindo, tira suas próprias conclusões. Ainda mais sobre um tema como esse, onde aparentemente se diz coisas diferentes, mas, em verdade, são complementares. E não se deve, a meu ver, desprezar um conhecimento para lá de milenar, que se sustenta durante tanto tempo, que tem seus fundamentos, obviamente, mas que, infelizmente, em muitos casos, não só distorcidos, como deturpados, mal entendidos e erroneamente transmitidos. Não quer dizer aqui que eu vá transmitir, ou quem quer que seja, de uma forma perfeita, correta. Transmite quem é perfeita, ou perfeita não, quase correta, próxima, perfeita, quem experimenta isso. E quem experimenta é unânime, no sentido profundo do que é a energia Kundalini, do que é a Kundalini. Que faz parte das energias solares e das energias relativas ao centro do nosso planeta. Kundalini é uma energia que a gente absorve o tempo todo. E ela é cumulativa, numa determinada hora, ela vai ter que ser escoada. Quando ela não sobe, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, ela é normalmente escoada, geralmente pela questão sexual. Então, a energia Kundalini se chama serpente de fogo, ou o subtítulo do nosso encontro hoje é serpente de fogo, porque, em termos etéricos, a energia Kundalini é uma energia forte de natureza etérica. Ela se apresenta, de acordo com a evidência de muitos, enrondilhada, dando três voltas e meia sobre si mesma, na base da coluna, na conexão do chakra muladhara, chakra pélvico, chakra raiz, que está no períneo, não no períneo propriamente dito, mas na direção do períneo, os chakras não estão no corpo, estão na superfície do duplo etérico com uma correspondência local, no caso do chakra pélvico do períneo. A conexão desse chakra no canal chuchuna faz com que também a cabeça da serpente, porque tem uma forma enrondilhada e, quando acende, parece uma serpente. A cabeça da serpente está conectada na base do canal chuchuna, que é o maior e mais importante dos meridianos que nós temos. Então, esse símbolo da ascensão você encontra, sob várias formas, as principais são a própria árvore sefirótica da Kabbalah, onde as colunas da árvore simbolizam também o canal ida, o canal pingala e o canal chuchuna, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E aqui do lado, o caduceu de herpes, ou o caduceu de mercúrio. Essas duas serpentes correspondem aos nadis, que é o termo sânscrito para meridianos, ida e pingala, e a própria haste central do caduceu é o canal chuchuna. O topo é um sol com as asas abertas, simbolizando a eclosão da consciência, a abertura do chakra coronário pela ascensão da energia fundalínea. Então, basicamente, o simbolismo é esse, o simbolismo da ascensão, eclosão espiritual e consciencial. Não existe, em verdade, para quem experimentou isso, num alto grau, como dissociar a eclosão espiritual, a percepção geral de tudo, principalmente daquilo que não se vê e não se explica, que passa a ser uma convicção para o ser. O seu discernimento e amplidão de horizontes, além de outras coisas, não tem como dissociar isso, além de comportamentos, temperamentos, essas mudanças, com a energia fundalínea e sua respectiva ascensão e abertura de chakras. Um está interligado com a outra, com o outro invariavelmente. Então, a energia fundalínea é serpente de fogo, porque o que movimenta e ativa a fundalínea é o fogo do tátua Tejas, que é o Tejas, é o tátua do elemento fogo. E essa energia é ligada à chamada natureza feminina de Deus, à natureza feminina do eterno em sua manifestação. Tanto que na Índia, na Índia Antiga, ela recebia, e ainda recebe, o nome de Shakti, que é a expressão logóica feminina, do aspecto feminino, ligado ao Rajas. Na antiguidade, principalmente no Egito, quem lidava com fogo, quem era responsável pelas piras, pelo fogo em si, eram as sacerdotisas, era o feminino, as guardiãs de fogo. Não só no Antigo Egito, como em outras culturas antigas. Isso é um princípio milenar, oculto, relativo à natureza do ser humano, que tem as duas contrapartes. Nós temos essa natureza feminina da ascensão, porque a Kundalini é uma energia carismática e cocriadora, até se unir, isso ativado pelo tátua. Até se unir com o aspecto relativo que está no cérebro de predominância masculina. O tátua apas e o tátua vaiu do ar, vai unir, fazendo o chamado casamento andrógeno, ou como no ocultismo a gente costuma chamar, o encontro da noiva com o doivo. Então, é a plenitude do ser quando a Kundalini ascende e as contrapartes se unem numa coisa só. Deixa eu fazer uma parte aqui. Você disse no começo da nossa conversa, e me chamou muita atenção, que Kundalini é uma coisa que vai se desenvolvendo na pessoa, no ser? Vai se desenvolvendo? A Kundalini vai acendendo. Acendendo? É. Quando ela não tem o gatilho para acender, ela vai ser escoada, principalmente, pelo ato sexual. Ah, tá. Entendi. Então, não é uma coisa em desenvolvimento, então? É. Em desenvolvimento, a partir do momento, chega num ponto, Eustáquio, que você não sabe a questão relativa do ovo à galinha. Onde o começa, onde o tempo. Porque existe uma associação intrínseca entre eclosão consciencial, discernimento, obviamente, redundante disso, e a ascensão da energia Kundalini. Uma coisa leva à outra. Então, por isso que é impossível, em verdade, você alcançar um esclarecimento, um desenvolvimento espiritual, cósmico, sem que a Kundalini ascenda. Se a Kundalini não ascende, essa percepção superior, ela não ocorre como deveria. O que ocorre em segmentos? Quando você fala, quando você fala, tem muita gente que nunca ouviu esse assunto, a ascensão, né, do ascende, como é que é isso? É a etapa? Eu vou chegar lá. Tá bom. Claro, vou chegar lá. Nós temos, em verdade, três pontos ao longo do canal Chuchumra. Ele é o Nadir, é o principal Nadir, o principal meridiano, etérico, que corre dentro da coluna vertebral. Ele vai até o Chakra Asha. Muitos pensam que vai até o coronário para a Kundalini. Não, não é. A conexão é indireta. Então, existem três nódulos. Como eu disse, a cabeça da serpente, ela se conecta na base do canal Chuchuna, né, ou o nódulo chamado nódulo ou nó de Brahma, ou de Osiris. Uma outra conexão importante é na altura do cardíaco, que é o nódulo de Shakti, ou nódulo de Isis. E o terceiro nódulo, que fica ao mesmo tempo no Chakra Ajna, ou Chakra Frontal, junto com o seu plexo, que é o terceiro olho, é o nódulo, ou nó de Shiva, ou nódulo de Horus. Que embate. Esses três nódulos são ativados quando a energia Kundalini sobe. Muito bem. Como é que isso acontece? Como nós vemos aqui no esquema do Caduceu de Eves, vamos pegar esse esquema aqui. Existem esses dois meridianos que serpenteiam o canal Chuchuna. Eu vou fazer um resumo do resumo do resumo. Claro. Acho que vai ficar mais ou menos claro. Um canal é chamado de Pingala. a conexão dele é do lado direito, do seu lado direito, na base da coluna, na base do canal Chuchu. O outro canal, a outra serpente, se conecta do lado esquerdo. E elas vão subindo, se entrelaçando. Como a cadeia do DNA. Existem analogias muito singulares, interessantes. E a energia Kundalini sobe e desce, sobe e desce por ali. Pingala termina aqui, acima da narina direita, num terminal que na Índia é chamado EHA ou TA. E o canal Pingala termina aqui na narina esquerda, que tem o nome sânscrito de HA ou HA. Uma tem uma natureza ou polaridade positiva, masculina, e a outra uma polaridade negativa feminina. Por isso que existe uma yoga chamada Hatha Yoga. É justamente por isso. Hatha Yoga. Olha! A partir dos pranayamas, você trabalha justamente essa energia. então, quando existe o processo de desenvolvimento consciencial do indivíduo, quando ele abre suas percepções para um mundo mais alto, quando a pessoa não se conforma, não, não é possível que eu exista só para satisfazer desejos, prazeres, não é possível que eu exista só para contar o tempo corrido, só para trabalhar, só para as questões mundanas, tem que ter algo mais, conforme você observou. Seja aqui, seja fora do mundo físico, ou seja, o universo não pode ser somente isso que eu vejo. Esse é o primeiro passo consciencial para um aprimoramento da alma, como a Kabbalah coloca você transmigrar um estado de alma para um mais sutil, mais acelerado, chamado a passagem de Nefesh para Ruach, para Nechamah, ou seja, são níveis de alma. Então, a sua percepção vai aumentando, o seu discernimento vai sendo diferenciado isso porque você já alcançou naturalmente através da sua bagagem espiritual uma ativação básica de Kundalini, mas ela ainda sobe e desce, isso ainda não é uma coisa constante. Muito bem, mas já começou. Você tem como acelerar isso? Tem, mas essa aceleração é feita com muito conhecimento, com muito critério, com muita orientação envasada e fundamentada por um mestre competente e honesto. E hoje existe muita coisa por aí com respeito à Kundalini que não tem a mesma qualidade e você acelerar esse processo sem o devido tempo, sem o devido critério, é perigoso. Diz que leva até a loucura, eu já ouvi falar que leva a loucura. Ou você surta ou você morre. Olha... Em casos extremos pode acontecer, mas se isso não for bem feito, surta. Então, na dúvida, se você não tem uma orientação devida, não faça por conta própria. É realmente perigoso porque é uma energia muito poderosa. Porque a partir do momento, como qualquer caminho espiritual, quando você se abre para ele e não tem volta, quando isso acontece é porque a Kundalini está sendo ativada. E a energia Kundalini ativada não tem volta. Conforme ela vai subindo e abrindo chakras, não tem mais volta. Então, o processo de aceleração consciencial, ele continua. Então, não existe tempo aí. uns podem querer apressar, outros acham muito demorado, mas, em verdade, cada um tem o seu ritmo. E quando os grandes mestres, os grandes yogis, os grandes iniciados e hierofantes, principalmente do passado, e ainda hoje, sabem fazer, conseguem fazer, e até ensinam como fazer, e cada um, a seu tempo, se desenvolve. Tem alguns que dedicam exclusivamente sua vida nisso. Outros, que limbram sua vida cotidiana com esse tipo de prática. Cada um, a seu tempo, a seu ritmo, e a base disso aí é o alimento real, único e verdadeiro que nós temos. Respiração. Respiração é prana, respiração é alento, e com as técnicas corretas, devidas, você vai transitando a energia dentro de você, elevando, acendendo, ativando sua Kundalini, abrindo os seus canais, porque você não tem como elevar a Kundalini, nem se elevar consciencialmente. Abrindo parênteses, muita gente pergunta, e o aspecto mediúnico? E as entidades? Ótimo. Elas ajudam, mas o trabalho é seu. O trabalho de desenvolvimento é nosso. Uma ação externa ajuda, é interessante, mas ele já chegou no ponto que você precisa chegar, ele não pode fazer o trabalho por você, ele não pode evoluir por você, nem ele, nem ninguém. Então, de um ponto em diante, o desenvolvimento da eclosão é seu, de forma anímica ou de forma psicomediônica. Perfeito. nesse ponto, quanto mais anímica, melhor, porque você vai tendo domínio sobre si mesmo. Isso. E esse domínio sobre si mesmo faz com que você sinta como você funciona. e como você funciona, até mesmo voltando pelo lado psicomediúnico ou pelo lado próprio, que é dos exercícios relativos ao que sociedades secretas têm, estimulam, principalmente no Oriente, no autodesenvolvimento, no processo autárquico, do reencontro com o divino, porque o caminho da exceção da Kundalini é o reencontro do divino, que é o objetivo de todos nós, queiramos ou não, encarnados aqui ou não. Esse reencontro com a sua centelha, com o seu verdadeiro eu. Então, esse processo vai se dando e é acelerado pelas técnicas corretas de respiração. Quando você aprende a respirar, trabalhar o seu prana, você vai limpando os seus circuitos, os seus nódulos, os seus meridianos, a sua casa. Não tem como você aspirar uma auto-melhora, um auto-desenvolvimento, uma auto-eclosão sem você limpar a sua casa. Então, o trabalho com a respiração, abertura de chakras e elevação de Kundalini passa primeiro, principalmente pela respiração, no sentido de limpar seus meridianos. Retirar as toxinas viciantes que nós nos acostumamos e condicionamos, principalmente de fora para dentro, a nível físico, a nível emocional, a nível mental, para sermos não só pessoas melhores, mas centrarmos a mente que pensa, a mente que sente, a mente que fala, as três mentes de Platão, porque enquanto isso não estiver alinhado, só busca para ser muito pouco ou quase nada em termos de resultado, e dedicar-se às verdadeiras prioridades e não às fugas que nós fazemos diariamente para até mesmo a futura nova era, o futuro novo estado de vibração a nível planetário, porque o planeta é um ser vivo. Ele também não pode parar no tempo por nossa causa, evidentemente. então esse processo se dá basicamente pela respiração e determinadas técnicas para naturalmente o processo acontecer. Quando o processo acontece, sua cabeça muda, suas emoções mudam, seu corpo físico muda, suas células mudam, sua respiração muda, seu alimento muda, enfim, o processo de aceleração vibracional começa, é irreversível e a mudança é paulatina mas constante. Então, é um trabalho conjunto, consciencial que a Kundalini promove. Fora isso, ah, mas eu quero esse estado mas ainda não consegui, eu estou trabalhando nisso, ou então eu não acredito nisso, isso tudo é balé. tudo bem, cada um tem o direito de acreditar no que quiser, ainda mais hoje em dia, né? Mas a Kundalini não está nem aí para isso. O cosmos não está nem aí para isso se você acredita ou não. É uma questão fisiológica a nível sutil, a nível de anatomia oculta, a nível etérico. Kundalini é combustível. Se você está assistindo essa live agora, é porque você está com a Kundalini ativa, no sentido de ter quantidade suficiente para prestar atenção no que está sendo dito. Qualquer trabalho mental, você vai estudar, vai fazer uma prova, vai executar um projeto, você precisa de Kundalini. você vai correr, praticar um esporte, vai andar, vai fazer qualquer atividade física, precisa de Kundalini. Tem o processo emocional, precisa de Kundalini. Sentimento, precisa de Kundalini. Mente, precisa de Kundalini. Projeção astral, enquanto você dorme, sai do corpo, precisa de reserva de Kundalini. Kundalini é o combustível. Sem gasolina, sem combustível, carro não anda. É a mesma coisa. O alimento é só a respiração, você está falando? É o principal alimento? A respiração é o ponto chave para você limpar os meridianos, começar a alinhar e limpar os chakras e ativar a ascensão lenta, gradual e definitiva da energia Kundalini. Tá. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem a Kundalini ativada, naturalmente, tem pessoas que já nascem com isso. Essas pessoas já fizeram de uma forma ou de outra em vidas anteriores um trabalho para essa ativação. Essa ativação não é nata do nada. Isso já vem de antes. Então, tem pessoas que precisam de um desenvolvimento maior, que naturalmente isso acontece, tem pessoas que já trazem um quântum de energia Kundalini mais forte, mais poderoso, embora ainda não tenha ascendido. Mas ela é em quantidade e força o suficiente para que uma pessoa seja mais carismática que a outra. Isso é um aspecto da Kundalini. Pessoas carismáticas têm uma Kundalini forte. Pessoas que têm um desvio, energia não tem sexo, um desvio, por exemplo, sexual intenso, têm uma Kundalini forte. Então, quando você canaliza essa força para algo positivo e para a sua ascensão, para a ascensão da Kundalini e a sua consequente ascensão consciencial, espiritual, aí ninguém segura. Você falou, Paulo, você falou do sexo. Essa é uma questão, uma questão que eu sempre li sobre Kundalini. Sexo Kundalini, qual é a ligação? Você acabou de citar aí, se eu tenho a Kundalini mais ou menos desenvolvida, eu sou bom de sexo? Como é que é isso? Não é bom de sexo, você tem muita energia sexual, porque a Kundalini, quando ela não é desenvolvida, não é ativada, ela vai escoar pelo chakra muladhara, pelo chakra pélvico. E a melhor forma disso, a gente sabe que quem lida com isso entende, e já estudou, que o chakra, cada chakra, se conecta com uma glória. Então nós temos o chakra pélvico e o chakra esplênico conectados às gônadas, às glândulas sexuais. Então quando você tem o chakra bastante ativado pelo escoamento da Kundalini, ele aumenta a rotação e ativa a gônada. Mas não está nada benéfico para mim, em termos de ascensão, não tem nada benéfico nesse aspecto. Nesse ponto não, porque não acendeu, está só concentrado e a Kundalini precisa escoar. Em vez de você fazê-la subir, você naturalmente vai escoando. Ou seja, é um indivíduo que ainda está na fase da folha ao vento. Não consegue direcionar a sua vida, muito menos o seu, entre aspas, destino. É como o exemplo da carruagem, que foi citada numa live anterior aqui. Um exemplo antigo da carruagem. Ou seja, o cavalo é emoção. Se o cocheiro soltar a réde, o cavalo sair desembestado, não vai dar boa coisa. Ou seja, você se guiar só pela emoção, não dá. O cocheiro é a mente, mas a mente precisa saber para onde ir. Quem diz para a mente qual o caminho, qual é a rota? É o passageiro. Passageiro, quem é? É o nosso eu superior. A conexão entre o eu superior e o espírito, ou o espírito com a mente, é fundamental. É isso que precisa ser feito, não é feito. a carruagem em si é o nosso corpo físico. Então, a Kundalini ativa e ascendente é tudo isso funcionando harmonicamente, não segmentado, porque o universo não é segmentado. Nós segmentamos tudo para termos uma didática de entendimento, mas tudo é um. Então, essa questão relativa ao escoamento da energia Kundalini se dá principalmente pela questão sexual, principalmente, não somente por isso. Quando você naturalmente já se porta de uma outra forma e a Kundalini acende, inclusive, a qualidade sexual melhora muito. Ao contrário de que muita gente pensa, isso aí é coisa de celibatário. Não, não é não. tanto é que existe na Índia até hoje a Tantra Kundalini Yoga. É isso que eu ia perguntar também, essa ligação tântrico que lida com isso onde o ato sexual é direcionado para ativação e exceção de Kundalini, não só para prazer. Quando só é só prazer e a questão do desejo e do prazer, o sentido negativo do desejo impera, você está trazendo uma vibração de densidade frequencial grande. Essa densidade vai obscurecer a sua energia Kundalini, que tem naturalmente uma cor vermelha, vermelha da sua camisa, o vermelho arterial. Vermelho do capote dos cardeais do Vaticano, é um vermelho vivo. Quando essa energia, quando a nossa Kundalini é contaminada por pensamentos, palavras e ações negativas, esse vermelho escurece. Por exemplo, quando a Kundalini sobe, por item pingala, não precisa nem ser pelo canal de Xuxunda, ela pega o chakra laringe, o chakra laringe tem uma cor azul do cobalto. Kundalini, quando passa ali, o chakra laringe é o chakra do poder da realização do serviço, mente, palavra e ação. O mantra que mata e o mantra que cura. Então, o chakra do poder, do poder da palavra, ele tem uma energia intensa. Quando a Kundalini passa por ali, ela, vermelho vivo, junto com a expressão azul desse chakra, azul, quando ele ainda está normal, não desenvolvido, porque quando desenvolve, ele acelera a vibração, a rotação e as cores das pétalas e suas notas musicais mudam. Então, ele já tem um outro processo. Mas no processo normal, se a Kundalini ainda está legal, vai passar por aqui, qual é a cor que fica? Azul com vermelho e violeta. Então, ele vai ter uma ação natural de palavra transmutadora. Olha, é isso. quando a Kundalini está no vermelho negativo, um vermelho venoso, escuro, vai sair daqui um roxo, não violeta. Olha, essa é a palavra de seca pimenteira. Poxa, fulano tem uma boca de caçapa. Isso se dá justamente à conjugação de energias, que a grande maioria ignora o que está acontecendo. Quando você tem esse conhecimento e vivencia o funcionamento disso, você começa a entender como você funciona e como você, diferente do controle, domina o processo num autodomínio. Porque controle ninguém tem sobre ninguém e sobre nada. Controle é ilusão. Porque só o esforço e a energia que você emprega para manter algo sob controle, depois de um tempo você não vai conseguir. Domine outra coisa, domine algo natural. Você já suplanta o processo. Você já naturalmente age daquela forma. Então, você não precisa de esforço. Você já sublimou o processo e você está acima daquela situação ou daquela energia. Você dominou o processo porque compreende e entende o que acontece com você. Entendimento não a nível somente intelectivo, mas a nível principalmente intuitivo e sensitivo. Kundalini é algo muito sério. Estou vendo. Quando você desenvolve isso, quando você começa a desenvolver isso, você fica mais carismático. Você entende o poder da palavra. Você já não fala tanta bobagem ou não gasta tempo nem palavra com discurso vazio. Agora você sabe o poder disso. e você economiza a palavra porque você aprende que Deus te fala ao silêncio e não aos berros. Ele não é surdo. Então, essa redescoberta interior está intimamente ligada à questão da Kundalini. Pegando aí o nosso meio, Eustáquio, que a gente está acostumado durante anos, o contatado e o abduzido quando vão parar na nave ou quando tem um contato, sabe-se lá por quê? O verdadeiro contatado e o abduzido vai ter uma ativação grande de Kundalini. Inreversível. Quem já tem bastante prática ao lidar com isso, identifica até um contatado pelo olhar. É verdade. E se você conhece a pessoa antes do evento, você constata mais ainda depois do evento. Isso aí é ativação de Kundalini. Por isso que muita gente surta ou durante um tempo fica muito confuso. Por quê? Porque a pessoa atingiu um grau de desenvolvimento de Kundalini que vai ativar o lobo frontal cerebral onde o resto tudo apaga, que é o lugar da memória, é o lugar do Alzheimer, é o lugar do encontro com o divino, o contatado vai chegar num pico desses quase que imediato. O mesmo ponto em que, por exemplo, um iniciado, um lama tibetano leva anos de prática para atingir. Então, o cara que não tem essa prática, não sabe nada disso, não experimenta nada disso, tem um pico de energia nesse nível, no contato, se ele não for bem assistido, ele vai surtar. Ou então vai ficar um bom tempo confuso sem entender nada, porque, além disso, vai estar com os canais abertos para N experiências, N percepções que ele vai passar a ter, inclusive parapsíquicas. A gente sabe disso. Os contatados começam a desenvolver questões parapsíquicas, paranormais que não tinham, ou tinham um pouco, ou ignoravam. O que é isso? É o choque da experiência? É o choque da experiência porque a Kundalini dá um pico, repentino, porque ele manifesta isso tudo fisicamente. Fisicamente tem os caminhos, principalmente hormonais. O que ativa isso? O etérico, chakras, etc. O que ativa os meridianos e os chakras? É a Kundalini. Ou seja, uma reação em cadeia que começa sempre a um nível mais sutil para o nível mais físico. Como Emmanuel por intermédio de Chico Xavier já dizia, o telefone toca de lá para cá. E é. O mais interessante é que quando você começa a entender o seu corpo e utilizar técnicas de posturas e principalmente de respiração, acontece algo muito interessante. Caduceu de Hermes, a gente está vendo um entrelaçamento ali. É isso. Ida Pingala faz isso. Quando você começa a trabalhar seriamente, repito, com as técnicas respiratórias devidas, com o critério, etc., aos poucos você vai fazer isso aqui. o que isso representa? Está liberando o canal Xuxuna. Ah, está. E o Kundalini começa a subir por ali. Entendi. Isso pode levar a encarnações. Ou pode levar a uma. Aí é que está a diferença do que eu sempre falo, do acordado para o desperto. Repetindo, hoje em dia virou moda Ah, fulano despertou. Está desperto. Ah, o cara despertou. Ah, eu sou o desperto. Ele pode tentar ser esperto, mas desperto não é. Eu percebo uma diferença entre acordar e despertar. Quem está acordando passa por etapas. Então, como eu costumo dizer, tem gente que abriu o olho, tem gente que acordou e abriu o olho, tem gente que já sentou na cama, tem gente que já ficou em pé na beira da cama, tem gente que já saiu do quarto, tem gente que já saiu do quarto e conseguiu chegar ao banheiro para a sua higiene matinal, tem gente que já saiu do banheiro perambula pela casa ou vai à cozinha, e tem gente que já conseguiu chegar na varanda, na janela e até mesmo sair de casa, que é o primeiro passo para o verdadeiro despertar. O desperto. Desperto é coisa para o Chico Xavier, para o Taibaba, para um cara desses. Ele está pleno, ele já passou pelas etapas que tinha que passar. Ele não cai numa arrogância espiritual que muita gente pensa que é desenvolvimento de espiritualidade, e não tem nada a ver com espiritualidade, daquele que está acordando, e vê que a sua vibração mudou, seus valores mudaram ou estão mudando, ele não consegue mais pensar da mesma maneira, seu discernimento aumenta, e ele vê que não consegue mais frequentar os mesmos lugares que antes, e estar com as mesmas pessoas, os mesmos amigos de antes, porque o papo ele não lida mais com aquele tipo. O papo, as pessoas não entendem, ainda dizem, e fulano ficou besta. De uma certa forma, ficou porque ele ainda não entende que ele está, de uma forma inconsciente, sendo seletivo. Essa seletividade é importante, necessária, e existe, mas não nesse nível. porque muitos chegam a virar eu não quero, não vou mais frequentar aquele lugar porque aquela vibração não é mais minha. Mas você chega para um desperto, tipo Paramahansa ou Gananda, vou dar um exemplo aqui, que, como uma flor de lótus nasce no lodo, ou a luz do sol ela entra na água, ela macenta e não se macula, o desperto já está com uma energia e uma identificação com Deus em terra, a nível tal que ele não se importa com ninguém, trata todo mundo igual, vai a qualquer lugar, se for necessário. Paramahansa ou Gananda, quando ele saía do lado da escola de meditação que ele tinha, ele fazia questão de transitar por guetos, por lugares obscuros, onde tinha prostituta, onde tinha marginal, onde tinha drogado, e ele não considerava essas pessoas menores do que ele, apenas pessoas que estavam dormindo, pessoas que estavam aquém no processo do desenvolvimento consciencial e ainda estavam condicionados a algo que até no fundo espiritual queriam sair disso. O que ele fazia? Ele simplesmente transitava por ali, fazia questão de transitar por ali mais de uma vez e voltava, e voltava, e voltava, para ver até se a luz que ele emanava pudesse ter algum efeito sobre algumas pessoas ali e tinha em um ou outro. E recebia um toque, pô, que coisa estranha, o que é isso e tal. Primeiro processo de acordar. Não experimentei. Eu, particularmente, testemunhei isso há anos atrás, estava dirigindo o carro, parei no sinal, estava ouvindo música clássica, eu gosto de música clássica, eu gosto de todo tipo de música boa. Naquele momento estava ouvindo, eu nem me lembro qual era a música, aí chegou um garotinho para limpar o vidro do carro e pedir um dinheiro. Não, não limpa não, mas eu te dou um dinheiro. Aí ele estava ouvindo a música, nossa, tio, que música legal, que música maneira, eu nunca vi isso. Como é que eu ouço isso? Como é que eu faço para ouvir isso? Ou seja, algo dentro dele foi tocado. Onde há fumaça a fogo? Como Hermes Temegisto já dizia, já disse, não tem como você reconhecer ou identificar algo que não existe dentro de você. Então, algo dentro daquele menino existiu para haver uma ressonância. Ele só precisava de um empurrão. Ele, acostumado com um determinado meio, por algum motivo foi tocado por aquela música, podia ter sido tocado por qualquer coisa. Então, tudo aquilo, e principalmente palavra que toca o coração de alguém, é se alguém nunca mais esquece. É o primeiro passo para o acordar e para uma ativação da energia kundalini, que é algo fisiológico e que ocorre queira você ou não ignore você ou não. Muito interessante, muito interessante mesmo. Você trouxe os insights fabulosos para a gente pensar sobre isso. Às vezes, a pessoa está sofrendo um processo e não sabe o que é. E talvez é isso que você acabou de dizer. por alguma questão própria, cada um é cada um, cada um é único, alguma coisa está se desenvolvendo em si e a pessoa simplesmente não compreende o que está acontecendo em si. Nessas questões, e aí, vai fazer o quê? Isso aí começou a acontecer comigo, hipoteticamente. O que eu vou fazer? E se eu não entendo sozinho, onde é que eu vou buscar esse entendimento? Qual é o procedimento disso? Pois é, aí o que a sua intuição manda. a pessoa procura uma ajuda interna, começa a se instruir mais, se orientar mais, procurar mais conhecimento sobre isso. Paralelo ou não a isso, ela procura lugares, ela procura pessoas, procura palestras, procura uma ajuda ou orientação ou a nível clínico, ou a nível psicológico, ou a nível psiquiátrico, ou a nível espiritual, ou a nível energético, não importa. Você acredita que ela vai ser atraída para onde ela necessita, vamos dizer assim? Sim, se ela tiver nobreza e sinceridade na sua busca, com certeza a atração magnética se dá. Evidentemente que não existe, ainda mais nós encarnados num planeta como esse, vivenciando o período que a gente vivencia hoje, o final de Kali Yuga, você não vai ter caminho reto, o caminho é sinuoso. E se não for, não tem graça. A questão é você se manter perseverante, não desistir e estar atento, orar e vigiar para os percalços, as armadilhas propositais dos incautos que colocam em seu caminho, te desviando, te distraindo para que você não chegue ao seu objetivo. hoje em dia isso é muito comum nos chamados, principalmente, arautos do apocalipse, que ficam fomentando medo a três por dois na internet e que não entendem lá muita coisa ou quase nada de nada, cego, guiando cego e muita gente boa embarca. Mas se você continuar perseverante, a ficha cai no devido momento e você vai ser atraído até pela a sua própria egrégora espiritual ao que você precisa. porque até que você encontre o seu destino, entre aspas, o propósito de vida para o qual você veio, você faz o que pode. Como se diz, como diz a frase antiga, a gente faz o que pode até que o nosso destino se revele. É verdade, profundo. Escuta, o que você recomendaria hoje? Alguém assiste, está vendo o que a gente está falando aqui, o que você está falando. Aí ele tem por outro lado tudo aquilo que eu citei no começo. Ele já leu sobre Kundalini, achou que isso aí era sexo puro ou sacanagem a palavra aqui, pesado. Mas é isso, infelizmente está. Infelizmente é. Então, opa, isso aí está acontecendo comigo, mas, pô, eu tenho medo, eu não sei, isso aí pode, de repente eu saio daí querendo só fazer sexo, só estar nisso aqui, eu não controlo isso aqui. Como é que, existe alguma literatura, você que é um cara super pesquisador, anos e anos, décadas, o que você recomenda para o início, o entendimento esse que você está passando hoje aqui, um beabá fidedigno sobre Kundalini? o que eu sugiro é, ainda mais nos dias de hoje, para qualquer coisa, porque nós temos hoje muitas coisas antigas com rótulo novo, como se fosse novidade. Vá na tradição milenar, vá no conhecimento antigo da Índia, do Egito, o Genuíno, que trata sobre isso, tem N livros e publicações boas a respeito disso, procure, até mesmo na internet, escolas boas, qualificadas, que possam, numa orientação séria de tradição sobre isso, tá, assista palestras de, de gente envolvida com isso, grandes instrutores, grandes gurus, grandes yogas, que é o que ressalta hoje em dia, mas ainda, sempre ligado, quase sempre ligado à Índia, fora da Índia, hoje em dia, embora exista, é difícil você ter gente séria com respeito a isso, conhecimento antigo egípcio também é muito importante, isso se dá com o tempo, com pesquisa, com vivência pessoal, tá, se você já trabalha de uma forma psicomediúnica em algum lugar, desenvolve isso, porque desenvolver a mediunidade é você desenvolver chakra, é você desenvolver meridiano, é você desenvolver aura, hoje em dia começa a se explicar, estudar isso nesse meio, mas deveria ser mais, e ainda não é, então faça o seu dever de casa, e tenha confiança, isso tudo ligado ao seu eu divino, procure, ore, que você vai ser encaminhado para o que você precisa, mas dê atenção à tradição genuína, milenar. O que você falou aí, e eu só quero fazer uma colocação, a palavra que você usou, de unidade, médium significa intermediário, então você falou exatamente, quando você desenvolve a sua mediunidade, você desenvolve a sua maneira de intermediar, onde você precisa facilitar esse trâmite entre a informação, para a gente entrar na reta final, vamos lá, intuição, ego e kundalini, que relação você dá a isso aí, de repente, eu ativo minha kundalini, vamos dizer, por N razões, até por uma razão nobre, vamos dizer, mas eu começo a sentir tudo aquilo, começo a ver tudo novo, e aí, de repente, não necessariamente, porque eu comecei a desenvolver a kundalini, eu vou virar um ser de luz, um ser não... Claro que não! Tem gente que desenvolve kundalini procurando poderes, poderes intrínsecos que você desenvolve com esse processo, mas isso, quando ocorre, é uma consequência natural, não deve ser jamais a causa. Tem gente que coloca isso como causa da sua busca, como objetivo da sua busca e não deve ser. Nesse caso, em outros, como você citou, a pessoa está acordando, não despertou, mas está ativando aquilo, seu carisma aumenta, obviamente, ele vai ter um poder maior de energia, de fala, de influência mental nas pessoas com mente fraca. Lembra do Guerra nas Estrelas, o Jedi? Sim, sim. Eu quero agora que você pare de fumar. Eu quero agora que você... Isso existe? Existe. Não precisa fazer um gesto, mas existe uma influência que a pessoa naturalmente pode exercer sobre outras emocionalmente mais fracas, mentalmente mais fracas, que não desenvolvem a sua espiritualidade, a sua energia, enfim. Isso aí é do mundo, é de praxe. Tem pessoas que estão em níveis diferentes de desenvolvimento, de avanço, de consciência. Agora, quem justamente estabelece isso naturalmente, até mesmo se incentivar a gente dessa forma e não percebe, e outras que percebem e continuam tirando vantagem desse tipo de coisa, tem a sua Kundalini ativada, vai crescendo, mas não acordou, não abriu tudo, evidentemente, senão não se portaria dessa forma. E se vicia nesse condicionamento para receber para si só. Ele está criando um karma negativo enorme para ele, não queria estar na pele de cara desse, não. O verdadeiro desperto não age assim porque isso tudo já está pleno. como a gente comentou aqui. Então, a energia não tem sexo. Tem que ter muito cuidado com isso. O seu objetivo desse desenvolvimento é... Você não abre para o seu processo intuitivo, por exemplo. Você pode até ter, mas nesse nível é ainda escasso porque a sua mente viciante, egoica, egoística, manda em você e por orgulho você acha que não. Aí é que está. Então, o ego, ele vai, mal trabalhado, ele vai te desviar porque a gente precisa do ego. Agora, a consciência que manda no ego ou o ego que manda na consciência? É, porque você está cansado de ver, eu também, com certeza, muitas pessoas de boa índole, de bom caminho, que de repente, atingindo o nível que todo mundo almeja, aí opta, parece que abre uma opção, né? Esse tal de... É a grande prova. É a grande prova de dar. É a grande prova. E aí, quanta gente entra nessa, Paulo? Entra. Muita gente boa entra nessa, se vê seduzido pelo poder. Falou tudo. E aí? E aí? Aí, cada um que se vire com o pepino que arrumou. É a vigilância dos sentidos, né? O vigiar e orar... Você pode até mostrar para uma pessoa dessa que o caminho não é esse, mas às vezes ele está tão envolvido que ele não vai ouvir. Perfeito, perfeito. Então, ele vai ter o tempo dele. Vai apanhar o que tiver que apanhar, vai vivenciar o que tiver que vivenciar, vai experimentar, enfim, em algum momento em que vida vai ser, se vai ser nessa ou outra, não se sabe. A tendência é ele afundar cada vez mais se continuar nessa. Mas, enfim, existe um momento para tudo. É, tem razão. Conforme ele vai afundando nisso, fica mais difícil ele enxergar realmente o que está a acontecer, o que é luz. Mas ele pode enxergar em qualquer momento. Agora, isso que você está falando, que a gente está comentando agora, infelizmente existe muito. Faz parte do processo de crescimento. Quantas idas e vindas, quantas ascensões e quedas, nesse sentido, todos nós já não passamos. Verdade. É isso. Eu não posso condenar nem julgar ninguém. Não, claro. embora seja em muitos aspectos extremamente irritantes, porque eles são a prova. Ah, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam no mundo? Por que Deus permite que o país todo queime? Primeiro que Deus não tem nada com isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de, em vez de você ser egoísta, se voltar mais para o divino, se voltar mais para o próximo que tem o divino dentro dele. Sim, cada um na sua crença, não interessa? Exatamente. Porque, se cada um desse a sua mão um para o outro um pouco mais, levantar os caídos, não tinha queimada, não tinha, no mínimo, metade do que a humanidade passa. É, mas nós estamos aí no fim de ciclo, como falam, e verdadeiro ou não, deve ser, porque a gente sente isso, sente a conturbação aumentar. Então, é um grande momento realmente da gente ou dar as mãos ou, então, afundar junto. Acho que é isso. É aquela história. O que eu vim fazer aqui? Como o tema de um livro muito interessante. Quem eu sou e o que eu sou quando ninguém está vendo? Ah, então, é isso aí. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Sabe que você falou uma coisa agora, olha, vou até... É coisa de nível pessoal, mas outras pessoas podem estar somatizando. A gente sabe que astrologicamente tem muita influência na gente, os astros, essas coisas todas. Sim. Então, realmente, se percebe que aflorou nas pessoas uma série de coisas. E aí, você entra no grande questionamento, porque você começa a se modificar. Você é água, você está sofrendo as influências da lua, da posição dos astros, tudo isso aqui, e, de repente, o Paulo, que era uma pessoa carinhosa, uma pessoa que falava bonito, de repente, ele anda revoltado, ele anda estúpido, ele anda grosseiro, ele anda triste. Aí, o grande questionamento para a gente encerrar. Como é que você vê isso? O que é isso? O que é isso que está aparecendo? É o verdadeiro Paulo ou o quê? Você entendeu onde é que eu quero chegar? Sim, perfeitamente. Existe tudo aí, mas as flutuações, nós estamos ainda encarnados aqui, sujeitos a muitas flutuações energéticas. Nossa! Então, a firmeza, a serenidade, o centro, principalmente mental, eles são fundamentais e preponderantes nesse processo. Se você se distrai um pouco, se deixa levar, tem uma hora que ninguém tem sangue de barata que você não aguenta o que você vê, o que você testemunha, o que você passa, o que provocam você, as distrações, etc, etc, etc. Influências em determinados aspectos dos astros, isso a nível muito sutil ocorre, como o elemento predominante em você, porque nós temos nos estátuas e na nossa formação de corpos, todos os elementos, fogo, terra, areado e éter, mas temos um predominante. Então, por exemplo, não adianta você forçar um cara com predominância de fogo a sentar para meditar. Ele vai aprender? Vai, mas ele medita melhor de forma ativa. Não é da natureza dele ficar sentado meditando, ele não aguenta. vai aprender a fazer isso, mas não é da natureza dele. E assim por diante. Quando isso exacerba, se a pessoa não tem um domínio mental a nível consciencial, isso vai aflorar afetando as emoções. Se a emoção está mal resolvida, é por ali que vai pegar. Ou seja, é tudo um processo de autoconhecimento. E é importante, porque mostra que você tem uma série de coisas, ainda que você acha que você não tinha, e elas afloram. Eu estou aqui... Por isso que se sugere para a grande maioria que está num processo de desenvolvimento e ainda não atingiu esse estado de plenitude ou quase plenitude e domínio a nível mental, energético, espiritual e de energia condaline, que evite ler jornal, que evite ter contato muito tempo com a mídia, com essas coisas todas, é porque se contamina mesmo. E esse processo é proposital para te tirar do sério. A gente sabe disso. Mas são testes maravilhosos também. O sistema não deixa de ser uma prova, um teste, exatamente. Está encarnado aqui, meu amigo? Quenta. Você escolheu estar encarnado nesta época por algum motivo. Nós somos gente fina para estar aqui. Muito. Paulo, meu querido amigo e irmão, muito obrigado mais uma vez. Foi muito esclarecedor aí. E aí, de repente, você que tem, pensa no, eu vejo um monte de palestras suas, no Pilares de Hermes, que você dirige no Rio de Janeiro, quem sabe uma palestra sobre isso para o grupo. Seria até interessante. Eu acho que esclarece muito esse tema aí. Vai ajudar muita gente. Sim, com certeza. Eu sugiro, se vocês quiserem, eu já tenho no meu canal duas lives sobre Kundalini, só sobre Kundalini. Então, lá atrás, tem que procurar lá nos vídeos. Aí você me manda os links depois, me manda os links que eu insiro no link aqui, tá bom? Tá bom. Então, obrigado mais uma vez. Um forte abraço. É claro que a gente renove esse trabalho. Nós, com certeza. É isso aí. Valeu, um forte abraço, querido. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a vocês todos que aí estiveram. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê, de Atenção, saúde e paz. Tchau, tchau. É, pô, foi muito, um papo muito bom. Muito bom, muito bom. Esclarecedor. Ficar atento agora, né? Depois que a gente ouve tudo isso aqui, coisas que a gente ouve. Cada um ouvindo isso, desperta o seu gatilho interior e vê que nível que está, ou se interessou ou não, e segue adiante. Livre arbítrio, o exercício do livre arbítrio com a vigilância dos sentidos. Discernimento sempre. Um fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.